70 mil pessoas para ver o clássico atlético cruzeiro, Moacir cruza da esquerda, Van Der Sy tenta cortar de cabeça e acaba fazendo contra, oh Van Der Sy, atlético 1 a 0. No segundo tempo Ailton, lança Sérgio Araújo, ele entra na área, passa por Paulão e bate de pé direito, belo gol, atlético 2 cruzeiro 0, Galo finalmente vence com sabor especial porque derruba o gol.